Chegou o momento que a gente tanto esperava aqui nesse canal, a minha base We Pink chegou, graças a Deus, depois de muita luta, eu achei que demorou demais, mesmo eles avisando do prazo, mas gente, parece que eu pedi da Shopee, eu demorei pra postar, eu acho que já até passou o timing, porém, muitas pessoas que me seguem querem saber o que eu acho e como é a base na minha pele, eu vou falar pra vocês toda a verdade que eu penso, tá? Primeiro, eu quero pedir perdão, eu a julguei mal, não que eu a julguei mal, é porque a Karen Bachini, ela fez um vídeo falando da base, até aí, ok, a base não deu certo na pele dela, aí quando ela postou um segundo vídeo, eu achei que pegou um pouco pesado, pesou um pouquinho na mão, e aí eu fiz um vídeo falando que eu não achava certo a Karen fazer esse tipo de vídeo, acabando com a imagem da We Pink, da Virginia, né? Mas eu não, gente, eu não conhecia nem a Karen, não conhecia nem a Virginia, eu não sou o tipo de pessoa que é antenada com essas coisas de blogueiras, depois conhecendo mais a história de cada uma, eu fico do lado da Karen, tá? Você nunca errou. Eu pedi número 4, mais claro possível, era o único que estava disponível, acredite se quiser, as primeiras impressões que eu tenho desde a hora do pedido, meu cartão de crédito tinha 200 reais de limite, então eu pude comprar uma base de 200 reais, mas como consumidor eu já me senti lesado, porque uma semana depois a base baixou pra 120 reais. Demorou bastante pra chegar, mas tava previsto, chegou dentro do prazo previsto, até então a empresa tá cumprindo com seus deveres. Quando eu abri, eu tive uma boa surpresa, porque a caixinha, gente, é muito bonita, tem esse detalhe brilhoso, e ela é meio camurçada. A embalagem da base é bonita também, é um material que parece capinha de celular, sabe? Meio emborrachado, né? A gente tá aqui pra reclamar dessa base, zoeira. Se for pra minuciar os detalhes, eu acho lindo, mas não compraria esse tipo de base porque suja. Vamos testar a base agora. Vou hidratar minha pele e volto com a pele totalmente hidratada. Eu já testei a base duas vezes, porque eles mandam um sachêzinho junto pra testar se é o tom mesmo da sua pele, senão você pode pedir o reembolso. Eu só não pedi o reembolso porque realmente eu precisava fazer esse vídeo pra vocês. Porque 200 reais, né, menina? Eu comprava quatro bases da Boca Rosa. No primeiro dia, eu testei, eram as 10 horas da manhã, eu passei só a base, deixei a Gina ali, fui, trabalhei, fiquei parecendo uma assombração, que eu não passei blush nem nada. Meio dia eu não aguentei, porque eu não aguentei ficar com a base. No segundo dia que eu testei, foi do jeito que eu uso qualquer base. Eu fiz a hidratação da pele, passei só na área aqui das olheiras, um pouquinho aqui, selei com pó, fiz o blushzinho, passei um rímel. E eu consegui ficar o dia todo, a base durou normal, como qualquer base que eu tenho aqui que eu uso. Pra tirar a base, saiu com sabonete, eu uso um sabonete facial, e ela saiu assim como as outras bases também. Eu testei assim, lavando direto, sabe, sem passar demaquilante ou água micelar, e a base saiu. Grudou um pouquinho mais em algumas linhas, mas no geral ela saiu bem só com água e sabonete. Aqui diz pra usar pouca base, então vamos lá. Essa esponja, ela tá úmida. A primeira impressão, quando você tira ela, é o cheiro, né? O cheiro não é um cheiro agradável, não. É um cheiro, sei lá, parece que tem cola, plástico. Não é um cheirinho bom, eu acho assim que nem toda maquiagem cheira bom, né? Inclusive base, a maioria das bases tem um cheiro mais de base mesmo, de produto. Mas de todas as bases, o cheirinho já foi uma coisa que não me agradou nessa base. Eu quero dizer que eu não sou, assim, pessoa especialista em base, não sou pessoa especialista em testes de maquiagem. Eu tô começando agora a falar sobre isso, então, se vocês tiverem crítica pra fazer, pra construtiva, de preferência, eu aceito. Comecei agora nesse ramo, menina. Ó, já tô passando a segunda camada aqui. Em cima da barba, gente, eu não vou passar, assim, bastante base, porque vai marcar muito. Que é a fama dela, né? Marcar. Ó, eu passei uma quantidade, assim, mais ou menos, como eu usaria, se fosse usar no dia a dia. Ó, como minha pele tá bem hidratada, eu não carreguei tanto de base, ela não tá acumulando nas linhas. Minha pele é meio vermelha, então esse tom aqui já fica combinando mais. É tipo a cara em Bacchini mesmo, né? Esse tom, assim, mais clarinho, combina mais com o meu pescoço. Aqui tem um vermelhinho, ó. Então, assim, eu usaria a base. Usaria. Eu já testei ela selando. É uma base que é usável. Não é tão exageradamente desconfortável. Ela seca, porém, ela não fica como uma base mate, que seca e parece que fez um acabamento em pó. Realmente, você tem que selar com pó translúcido e tal, pó que você usa aí, pra ela perder esse aspecto úmido, né? Terminei de passar a base aqui, olhando, ó. Tentar mostrar pra vocês. Talvez tenha acumulado um pouquinho. Mas, gente, sinceramente, no geral, eu achei que a base, ela é uma base como outra base. Olhando por esse ponto, eu já quero dizer que se eu fosse escolher uma base que tem esse efeito e uma base, essa base de 200 reais que dá esse efeito e uma base de 40 reais ou 20 reais, eu compraria de 20, né? Não acho legal, assim, muito legal fazer teste de água, porque quando a gente tá maquiada, a gente não pode pegar chuva mesmo. Mas eu vou fazer, eu quero fazer o exato teste que a Karen fez, que é aquele de puxar, né? Porque eu vi outras pessoas fazendo o teste e é sempre secando, que é o que a gente faria se pegasse uma chuva ou algumas gotas. Vamos olhar aqui, eu não tenho aquele borrifador aqui em casa. Vou molhar assim mesmo. O que que eu não faço, né, gente, por vocês? Vamos lá. Tá, tem a questão do tom. Quando a base molha, dá aquela clareadinha, mas isso também eu já andei pesquisando e vi que é uma coisa que acontece normal mesmo. E depois que seca, ela volta à cor original, que entrega ali na primeira aplicação. Eu devo molhar mais, eu acho. Vou molhar tudo aqui, ó, pra gente fazer o teste. Como aqui eu não passei muita base, eu vou puxar mais daqui pra ver o teste. Ó, o papel é esse. Vou até pegar outro, porque se você deu uma molhadinha. Vou pegar aqui, ó, esse papel, vou dobrar e vou fazer aquela coisa, tá? Pera aí, um, dois, três e... Tô apertando, puxando. Ó, sai mesmo. Com base, sem base. Eu acho que saiu mesmo, mas eu acho que eu peguei pesado demais. Vamos fazer aqui na testa. Pegando mais leve. A Karen não pegou tão pesado assim, né? Ó. Sai ok e sai ok. Mas mesmo assim, olhando de longe, não saiu igual da Karen, né? A Karen dá pra ver bem a pele dela, mais avermelhada. A minha pele também é mais avermelhada. Mas vamos supor que você faça isso usando a base, sei lá, num jantar ou numa festa. Não vai sair completamente. Como aconteceu com a Karen, de escorregar toda a base e não sair no papel. Aqui saiu no papel. Assim como todas as bases. Pra gente, você pegar qualquer base do mundo, eu acho, ela vai sair. Não tem, assim, não tem milagre, tá? Maquiagem é maquiagem, não é máscara. Ela é resistente à água, é isso que ela promete, então não dá pra julgar, tá? Ó, sequei todo o rosto. Olhando no geral, eu tô de base ainda. Então, realmente, aquilo aconteceu especificamente com a Karen. Eu não vi nenhuma outra pessoa fazendo esse teste que escorregasse tanto a base como aconteceu com a Karen. Não sei o que aconteceu. Mas eu quero dizer aqui que agora eu sou cadelinha da Karen. Porque a mulher merece respeito e provavelmente aconteceu alguma coisa ali que aconteceu aquilo na pele dela. O importante a deixar claro aqui nesse vídeo é que a base da Virgínia não é uma base ruim, na minha opinião. Na minha humilde opinião. A base é uma base comum. Uma base qualquer que não aguenta esfregação na cara, que não aguenta chuva. E tá tudo bem. O problema foi em torno da polêmica, foi em torno do preço, foi em torno das falas dela. Então, assim, a gente tem que ter aí uma balança pra equilibrar o julgamento. Por um lado, ela é a dona da marca. Claro que ela vai falar que é a melhor base que existe. Se eu fosse dona de uma marca, de qualquer coisa, eu ia falar Gente, meu produto é o melhor que existe. É isso mesmo. Não tem como falar que não é. Porque é o seu produto. Então, isso daí a gente tem que entender também. Aqui tá toda marcada, porque eu já fiz vários testes de puxar, de reganhar. Então, é normal. Acontece isso com qualquer base. Inclusive, porque não tá selada. Eu, Júnior Ribeiro, Saramite, não compraria essa base. Não compraria uma base de R$200. Eu uso, por exemplo, o Pan Stick da Katarin Rios. Há muitos anos ele tá custando R$120 na minha cidade, um bastão. Então, eu compraria facilmente. Compraria dois bastões daquele. Porque eu sei que é uma qualidade boa. Aguenta os meus shows. Aguenta o batidão. E tá tudo certo. Se você tem dinheiro pra comprar essa base, compre. Seja feliz. Se você não tem, menina, tem tanta base baratinha. Que são boas tanto quanto essa. Não dá pra julgar se é boa, se é ruim, ou se é caro, ou se não é. Pra mim, pro meu bolso é caro. Se não é caro pra você, pode comprar. Fica à vontade. A base entrega. Entrega normalmente o que uma base deve entregar. Esse é o jeito que eu penso. E eu espero que vocês tenham gostado desse teste. Demora um tempinho. Ela seca bem, ó. Bom. Agora é isso, gente. Eu vou embora. Eu vou lavar meu rosto. Porque eu tô R$200,00 mais pobre. Mas eu cumpri a promessa de fazer o vídeo pra vocês. Tá? Espero que vocês dêem muito like nesse vídeo. Espero que vocês compartilhem muito esse vídeo. Porque é a única coisa que eu vou ter de retorno. É de ter gastado R$200,00 nessa base. É o amor de vocês. Beijo. Até o próximo vídeo. Mua.